Esse aqui é a morte de Baton. Essa figura se olha no espelho e vê uma outra figura, que não é ela propriamente, mas por trás dela, naquele espaço verde, aparece o espectro da morte, mas como a morte é sempre enganosa, a morte de Baton. Esse aqui é o retrato do meu pai. Meu pai era médico, chegava do consultório vestido de branco, os nove filhos e minha mãe, ninguém tocava nele enquanto ele não trocava aquela roupa. Depois, no dia seguinte, ele estava com outra roupa, estava novamente vestido de branco, com a roupa engomada pela minha mãe. Esse quadro, na verdade, ele surgiu em decorrência de um certo encanto que eu sinto pelo coreto do Jardim Carlos Gomes, desde menino, desde criança. E eu me lembro que, naquela época, como ainda hoje, ali era um lugar de alta rotatividade. Então, nós éramos crianças e não tínhamos acesso àquelas mulheres que estavam por ali. Então, nós ficávamos a provocá-las da rua para as janelas. E sempre tinha aquelas que se interessavam pelos garotos, de algum modo. É mesmo? E quando eu pintei esse quadro, eu não pintei pensando nisso. Mas quando eu estava pintando, eu me recordei dessas coisas, desses fatos. O que eu acho mais importante nesse quadro é como os planos se colocam. Como a figura dessa mulher, entende? Que cria essa linha diagonal e depois que acaba culminando com uma vertical que sugere uma janela que fica para fora dos limites do quadro. Enquanto o coreto e a paisagem aparecem lá para além dessa janela, de uma outra janela, é interessante. Uma janela que é uma janela só dela, praticamente. As texturas também vão sendo contrastantes, de acordo com o elemento, com a matéria que se pretende sugerir. E também o sentido de plano é dúbio. Às vezes uma coisa que parece uma pedra pode ser um reflexo. Lá fora, por exemplo, de repente essa paisagem pode ser toda um reflexo. Lá em cima, não é céu, é chão. Esse é um dos quadros que causam o maior impacto no público, de um modo geral, assim. Das mais diversas idades e diversos olhares, talvez. Esse quadro, ele tem uma vida intensa, muito, muito forte. Porque as personagens, elas são tão corpóreas, tão veristas, entende? Embora não sejam acadêmicas. Elas são figuras de um expressionismo que esbarra no doentio. A dinâmica do quadro, a dinâmica é uma dinâmica teatral, cinematográfica. O meu trabalho é irmão mesmo, muito ligado ao espetáculo. O espetáculo, a minha pintura é uma pintura irmã do espetáculo. Eu trabalhei pouco com cenografia, mas cheguei a fazer cenografia na juventude. E sempre fui apaixonado por cinema e por teatro, entende? Então, a mesma paixão que eu tenho por pintura, eu tenho por cinema, por teatro, por escultura, por poesia, por música. Então, esse quadro é um quadro que convoca todos esses sentimentos para que ele possa se realizar. Porque ele depende muito de ritmo, harmonia, cromática. Todos esses elementos compõem as artes em geral. Porque arte é uma palavra singular. Ela é comum a todas as formas, as manifestações artísticas. A dança, a música, a pintura. Todas as manifestações artísticas, como o ritmo, por exemplo, e a cor, são imprescindíveis à vida. Eu vivo a pintura e não vivo sem a pintura. As pessoas perguntam, você vive da pintura? Eu digo, não, a minha pintura vive de mim, porque eu que sustento a minha pintura. Eu digo, não, a minha pintura é uma pintura. Eu digo, não, a minha pintura é uma pintura. Eu digo, não, a minha pintura é uma pintura.